E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso ó, faltam dois dias pra liberar a arena da selva, entendeu, arena dos Goblins, entendeu, eu vou tá trazendo pra você um deck muito forte, na verdade vão ser dois decks, vou fazer uma alteração, entendeu, pra quem não tem lendária, poder usufruir bonito aí desse deck aí ó, vamos lá galera, olha isso ó, eu tenho o tronco ali, eu vou fazer uma batalha mostrando a batalha com o tronco e vou colocar o Zap, entendeu, no lugar do tronco galera, olha isso daí ó, só pra vocês terem uma ideia, Eu tenho esse baú pra abrir aqui, eu vou trazer num outro vídeo aí, que eu tô programando aí pra ficar maneiro, entendeu, esse daqui vai ser só do deck pra chegar na... um deck na verdade, eu tô nível 7 né, eu já estou, quando lançar essa arena, já estou nela né, aqui essa arena, cadê, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha isso ó, é 2600 troféus, Eu tenho 2647, então é bem simples, você chegar nessa arena com esse deck aqui, eu sou nível 7, lembrando bem pra vocês aí, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira batalha com o tronco e a segunda batalha com o Zap, uma mudança simples que não vai afetar muita coisa, beleza, vamos usar o que interessa, vamos lá pra batalha, olha isso ó, pegamos um camarada aí ó, nível 9, Vamos ver como é que ele vai se comportar, provavelmente ele tá com aquela porra daqueles, é... bárbaro de elite né, ó, ele jogou ali, vamos jogar nosso bárbaro de elite do lado de cá, e torcer pra ele não vir com o bárbaro de elite pelo outro lado, entendeu, olha isso, ele deu uma segurada ali, beleza, vamos lá, vamos jogar nossa... Da arqueirinha por ali, o tronco a gente segura pra ver se ele tem, ele já jogou ali, vamos jogar nossa mosquiteira ali, beleza, vai focar no... No mega servo dele, focou, ele tem os bárbaros de elite, beleza galera, tem que ficar atento aí que ele tem os bárbaros de elite, olha isso ó, vamos jogar aqui, vamos ter que fazer isso, tomara que, ih rapaz, ainda destruiu ali, mas beleza, conseguimos levar o bárbaro de elite dele, show de bola, então... Temos que ficar esperto pra ele não meter o contra-golpe do outro lado com o bárbaro de elite né, minha voz tá zoadona galera, não repara não, porque... Vou ter que jogar um relâmpagozinho aqui, infelizmente, vou ter que fazer isso, porque senão ia dar um dano muito grande na nossa torre, entendeu, nós somos level 7, é complicado jogar com outro level 9 né, só de vida que tem a... Torre dele já... já destrói a gente aí bonito, beleza, vamos lá, vamos segurar aqui ó, o golem de gelo vai chegar ali, eu não sei qual é a outra carta que ele tem na manga né, Mas tá maneiro, vamos lá, vamos ver o que a gente faz aí, ele jogou o mega servo dele lá, vamos jogar a nossa mosqueteira aqui, bem provável dele vir com os bárbaros de elite, vou ter que jogar meu golem aqui ó, servir de... De escudo ali, porque senão cara, é ficar ruim pra gente, ia dar ruim, vamos jogar o nosso mega servo aqui ó, que o golem vai meter o pé pra lá, e o bárbaro de elite vai querer vir com tudo, show de bola, chegou na torre lá a mosqueteira, deu uma porradinha na coisa, na... Na paradinha lá, beleza, vamos lá, vamos ter que jogar um... Um relâmpagozinho ali, pelo menos levamos a... Vamos lá, vamos jogar do lado de cá a ex-arqueirinha, chegou, hum, chegou, jogou a bola de fuga ali, destruiu a porra toda, mas tá maneiro, tá bonito ali ó galera, vamos lá, vamos ver, ele tá com... Repara que ele tá lá, ele tá com os bárbaros de elite ali, show, vamos jogar uma mega servo aqui galera, isso aí ó, vamos ver se a gente consegue... Pegar ali ó, mosqueteira ali, show, levou um mega servo dele, ele vai vir pro lançador, olha isso ó, porra aquela mosqueteirazinha ali, quebrou a firma, mas vamos que vamos, vamos bonito lá... É, tá difícil, mas não tá impossível de... Ih, jogou a bola de fuga ali ó galera, beleza, vamos jogar o nosso... Rapaz, ele tá vindo com tudo moleque, show de bola, vamos jogar ali a nossa... Ih, agora ele veio pro lado de cá, vamos jogar aqui a... Essa aí a casinha, show de bola galera, tomara que ele não tenha zap, ele tem zap, vou ter que jogar aqui o tronco, e jogar a mosqueteira ali ó, beleza, chegamos com força lá na torre lá, se a gente conseguir defender aqui ganhamos galera, top demais esse deck, beleza, vocês terem uma ideia de como funciona, show, trintão aí pra gente aí ó, subimos lá ó, show de bola, agora vamos fazer a mudança aqui, vamos botar o zapzinho aqui ó galera, entendeu, vocês repararam que eu nem utilizei muito o tronco né, nessa batalha aí, mas vamos de novo lá, Agora com essa mudança aí, sem lendária, vamos lá galera, olha isso ó, de novo pegamos o level 9, vamos ver ó, mandou uma paradinha, vamos mandar um belezinha ali, show, level 7 contra level 9, vamos preparar nossa casinha aqui de esqueleto né, nossa lápide, e vamos que vamos né galera, ele já vem com tudo ali, vamos jogar nossa princesinha separada pra lá, pra cá, bom jogo, ele tá vindo com... Com aquele, eu nem precisava ter feito isso né, joguei, gastei a torre meu mega servo, uma sacanagem, fui burro, mas tá maneiro, cara chato pra caraca também, fica toda hora mandando aquela paradinha lá Galera, tu zoadão, a garganta tá sinistra, vamos jogar aqui o nosso golem aqui, torcer pra ele não jogar o... opa, gostei ainda dessa jogada dele ali ó, gostei, show, haha, olha aí essa trollagem do... Ele mandou uma paradinha ali, show de bola, leva o mago dele, tomara que ele não tenha inferno ali galera, vamos jogar um zapzinho ali, ih moleque, congelou tudo galera, olha isso ó, beleza, show de bola, explodiu ali, vamos chegar na torre maneiro ali ó, chegamos na torre com uma certa força ali ó, leva o mago, show, bonito galera, pra vocês terem uma ideia, jogou um zapzinho ali, tá meio que desesperado, olha esse dano que nós demos lá pra ele, show, só com a flecha já com... Com o nosso relâmpagozinho ali, a gente leva aquela torre lá galera, beleza, vamos lá na tranquilidade, vamos esperar ali pra ver qual é, o que que ele vai fazer ali, vamos jogar nosso mago, nosso mago não né, nosso golem do lado de cá, ele veio ali ó, o que que ele tá fazendo naquela estratégia ali galera? Pra poder jogar o corredor, entendeu? Pro corredor não levar... não levar porrada ali, vamos jogar aqui com tudo aqui ó, vamos ver, a gente consegue levar ali, beleza, hein, show de bola, vai chegar lá na torre lá, é mesmo eles dando a porradinha ali de leve ali, vamos jogar aqui as nossas arqueirinhas do lado de cá, pra gente preparar a defesa aqui com a casinha, beleza? Show de bola, tá bonito a brincadeira, vamos jogar nosso gole logo lá em cima lá, vamos deixar logo ele apavorado lá, que a gente tem bastante casinha ali pra poder defender do... Vamos jogar nossa paradinha ali, show, vamos jogar o mega servo, vai chegar na torre lá bonito, isso aí, 26 segundos galera, vamos jogar uma lapidezinha aqui rapaz, ficou meio complicado agora, hein, será que a gente consegue? Vai, estoura a lapidezinha aqui, vamos jogar outra aqui, 13 segundos galera, olha isso, olha o que eu vou fazer com o relampagozão lá, olha lá, 8 segundos, muito simples, muito fácil, vocês viram ali ó, ele tá vindo com tudo, vai acabar o tempo, Beleza? Jogou o mega servo ali de cada lado, bem simples, bem fácil, galera, esse deck aqui é mortal, entendeu? Pode jogar com ele, que é certeza de sucesso, olha aí a vitória seguida, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like e compartilha, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!